bom galera voltamos aqui agora a gente vai para a terceira parte do jogo a gente vai trabalhar ilha sona sítio b né essas duas vezes a gente fez o cem por cento para cinco por cento aqui das duas né ok só isso aqui tem que pegar cinco estrelas mas provavelmente eu posso voltar para lá pegar cinco estrelas né como tem uns dados salvos não então tá certinho agora a gente vai vai para a ilha sona no sítio b certo provavelmente aqui agora vai ter nosso o espino o espino né para ter nosso espino né então vamos lá que tal jurás que hoje e o retorno ainda não dá beleza então como lá para o sítio b embora mas a gravação e lembrando deixando seu like se inscreva no canal e bora para a gameplay a humanidade e os dinossauros nunca tiveram a intenção de ficar tão próximos um do outro san diego merecia coisa melhor e os dinossauros também mas por seres humanos bem eles são previsíveis curiosos gananciosos esses intrusos causaram mais caos do que esperavam no tempo em que estivemos fora as pessoas passaram de cuidadoras a ameaças simon mas rani queria concretizar a visão de john hammond maior mas grandiosa mas ambiciosa do que a original mas os dinossauros têm suas próprias ambições caçar se alimentar abrir seu lixo esse estranho mundo novo vamos ver como as coisas se desenrola quando adicionamos você tente não ficar no caminho deles ou pode acabar repetindo o passado é isso aí embora vai né se exirem como foi a abertura do negócio né monstro monstro então foi aqui que toda a emoção aconteceu sim esse é o lugar simplesmente incrível e aqui o faremos de novo além de capturar os dinossauros que você vir de alicerce comprei a engenho porque acredito na ciência pode reproduzir seus resultados não é doutor claro que posso mas será necessário esforço e recursos consideráveis para obter a mesma ciência e você será bem recompensado por seus esforços mas claro exijo o resultado e você terá eles tá aí vamos lá então tem que fazer resultados certo galerinha espero que vocês tenham gostado e com vontade de começar essa é lily ralford e ela coordenará as operações senhorita ralford obrigada senhor mas rani acho que falo por todos aqui quando digo que somos gratos por essa oportunidade que você deu a nós certo adorava brincar com animais de brinquedo e agora com essa ilha e os dinossauros eu tenho o maior conjunto de brinquedos que se possa imaginar eu quero que todos sintam aquela alegria aquela emoção que eu tive quando era criança você vai fazer isso acontecer pode então vamos lá as instruções já foram ouvidas centro e instalação de resposta espacinha pequena hein ó e todos precisam de energia isso nos dará uma base sólida e depois dinossauros área selvagem esse é o meu investimento na visão e no meu povo por favor não me deixe atrapalhar não me deixe atrapalhar parceiro ah não deixa eu ver aqui deixa eu fazer isso aqui na parte de cima daqui aqui botar aqui deixa eu ver botar aqui mesmo beleza são essas essas duas tipos de instalação vão ser feita volta aqui volta isso eu tava fazendo a gravação depois ela parou do nada cara então eu tive que regravar de novo essa só essa parte dessa abertura mas era pouca coisa tá então tá fazer a captura é em questão automática não vai ver como que tá fora do sistema deles então aqui é uma área selvagem então meio que tem que ser manual tem que ser nessa parte aqui tem que ser manuzinho olha só a parte aqui ó de tarefa já para colocar mesmo já não vai lá ele precisa que você já é é manual então vamos lá então vamos lá então vamos lá então vamos aqui fazendo seu voo atrás do nosso aquilosauro eu sou péssimo em tiro aqui só aqui né porque quando estou jogando o call fedut então meu amigo o coach Pegou? Vamos lá, vamos lá Só pegou o primeiro tiro Fica paradinho aí, irmão Tá parado, tá parado Pegou, pegou Cidou Monstro, vamos lá Agora essa aqui é a parte do transporte que eu posso fazer normal Deixa eu ver aqui, quando ele vai trazer aqui ainda Eu vou fazer um secadinho aqui, básico Vai ser nessa área mesmo Então Ó, não preciso fazer uma área grandona pra ele Aqui ó, show de bola Opa, opa, tá tudo torto né Isso Deixa eu descer mais um pouquinho Opa, volta Peraí, calma aí Deixa eu apagar isso aqui Desce Isso Acho que o quadrado não tá tão assim eficaz né Mas tá bom Já vamos adiantar já na parte de instalação dessa Já fica aqui ok? Já de boa? Fica ok não né Ok, certo Ok, isso Já bota uma guarita A guarita vai ser na parte da missão Vai pedir alguém Beleza Guaritinha Opa, volta Embora seja um esforço de equipe Sei que você entende que meu objetivo tem certo peso Dito isso Quero uma guarita da guarda florestal construída E em seguida uma equipe designada a ela De lá Eles podem realizar verificações de status nos animais Certo É isso aí Agora eu coloquei o portão Eu sempre esqueço do portão né Toda vez que eu crio um cercado Eu sempre esqueço do portão Agora deu certo Beleza, verificou A guarita da guarda florestal tem oitenta por cento Isso vai ser fácil O que você pode descobrir é monitorar seu nível de conforto E aumentá-lo conforme necessário Aqui uma avenha básica Aqui Três Três carilhas de raio seria ótimo Assim E aqui por baixo Isso Assim Olha abaixo Vai ficar cem por cento pro bicho Ok Oitenta por cento está garantido Nosso aquilossauro Olha aí Bonito o nosso aquilossauro né Vou tirar uma foto aqui Ele disse que era o maior trem elétrico que um menino já teve Aí Claro Ele nunca teve Edossauros Certo Quero ter certeza De que podemos ver e monitorar o anquilossauro Construa uma plataforma de observação Sim Sei que pode ter suado como sugestão Tá certo Mas creio que você entendeu Tá envio uma seguinte espécie para o exterior usando o transporte aquilossauro Então tem que mandar para o exterior Fora do parque Precisamos mover esses animais para instalação de retenção fora do parque Assim que o cercado estiver pronto Olha o baleo de moto Vai aparecer aí no fundo aí Baleo de moto Aqui Aqui é a velocidade rápida Vamos lá Vamos lá Beleza Ok Opa Aqui você clica aqui Perta R Clica no bicho E em vez de clicar para mover aqui Não, nem assim Você move por aqui Dinossauro para fora do parque Vai ser enviado para lá Aí vamos ver as seguintes missões Que vai ser aqui agora Foi, não Acho que foi nessas partes que eu parei Mano Você não, você não lembro Não sei se foi a próxima ou Não, acho que foi Foi depois Foi, acho que foi depois Capture e colocam no cercado o seguinte dinossauro selvagem Estegossauros Hoje Precisamos capturar vários dinossauros da mesma espécie E trazê-los de volta ao nosso controle Presos E em um cercado Estou pronto quando você estiver O que deve ser agora Você está pronto? Eu não estou pronto não, cara Vou meter vários tiros aqui neles Aqui Aqui, ó Dados Vai, dados Pegou? Pegou? Pegou Mais alto Está muito longe Tem vento Ah, mano O vento, velho Não acredito Aí, acertou dois Aí, tem que ser rapidão Acertou Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, o outro está lá Dá uma travada Aí, boa Obrigado Vamos lá então Tirar nossos dinossauros Mandar para esse cercadinho pequeno Que minúsculo Que vai ter que ser maior agora Isso Boa Todos vão ser retirados Opa, certo Clique no botão errado aqui Agilizar aqui nosso trabalho Quando estão vindo Vou aprimorar aqui mais um cercado deles Como que eles são gigantescos E o gosto de espaço maior Opa, volta Muito pequeno ainda Deixa eu fazer assim Mais fácil Opa, aqui Tira aqui Tira Tira Chama o nosso carro Ah, o carro está vendo Já para fazer a guarita Já vem para fazer a guaritinha Já Vamos começar As próximas tarefas então Você é responsável Por realizar verificações de status E aumentar o bem-estar dos dinossauros Deve ser simples E sei que você está À altura do trabalho Tá Ajudicação aqui é ausente Vamos lá então É, cadê Vamos começar com o que? Vamos retirar tudo isso aqui Que tem aqui Vamos mudar de novo Tiramos tudo Certo Começamos com floresta Ok Fibra baixa Certo E agora Frutas Para eles comerem Certo Ok Equilibrado Equilibrado Equilibradíssimo Parceiro Super equilibrado Tem fruta Tem fibra baixas Que são as frutinhas Que são Folhas E floresta Adoro Adoro Ficar de olho Nos meus dinossauros Mas simplesmente Não tenho tempo Para olhar Tanto quanto gostaria É por isso que eu tenho você Seja meus olhos E monitore Esses animais Pode deixar Tá monitorando agora Tá feliz da vida Acho que o espaço Tá ótimo A questão de espaço Tá ótimo Deixa eu ver aqui Tá sim Tá ótimo Acho que precisava Se eu tô ganhando Não Mas A gente vai enviando Os dinossauros Para as instalações De retenção Não vamos deixar Eles ou eu Esperar Vamos lá Cidade rápida Fazer um favor Porque eu Aqui vai ser uma demora Quando vai fazendo Cidade Eu vou enviando Cada um deles Mais outro Pronto Essa medida aqui Já foi feita Agora Essa aqui Foi a que eu Que eu fiz A outra eu parei Porque Meio que perdi Essa parte Dessa gravação Então Vamos lá Então Bora Esse aqui Agora já Captura e coloca No cercado Seguinte O ceratossauro Ceratossauro? Cadê o ceratossauro? Vou botar aqui Nessa parte aqui Vamos lá Volta Aqui Opa Eu tô colocando errado Aqui Pilotar Aí Vamos ver O ceratossauro Bora Mais uma viagem Aqui de helicóptero Esse aqui Eu não vou esticar Muito não Tá A gente nem viu ele aí Mas tá bom É missão É missão Sempre parece Alguma coisa nova Ixi Chegou O bichão O bichão é rápido Quase Eu tenho que fazer um headshot Claro que acertou Aí Foi Aí Cedo Beleza Beleza Chegou que bola Capture e coloca no cercado Né? Rapidão Rapidão Fazem um favor Eu vou deixar com esses bobos de fruta Vai ser nada a ver Não Só vai ter que botar um tipo de alimentador pra ele Só isso Eu não botei nenhuma tarefa pra você não? Ah, tá com uma tarefa Ah, tá Tá com uma tarefa Vai Pode sair daí já Vem Vem aí pra ver nosso ceratossauro Vem Isso Criamos dinossauros Temos eles para a exibição e pela ciência Mas isso significa que precisamos monitorar nosso rebanho Quero verificações de status realizadas rotineiramente em todos os dinossauros É assim que mantemos nossa vantagem Certo Paleomédica, né? A famosa paleomédica Esse dinossauro não está respondendo como esperávamos Ele vai precisar dos recursos disponíveis em nossa instalação paleomédica Tá, posso fazer já? Tem que ir no centro de ciência? Aqui, a centro de ciência Beleza Vamos lá, construção é Construição rápido, vai Só não deixa o nosso dinheiro morrer, por favor Vamos lá, paleomédica Certo Funcionário já exemplar, né? Já está com os padrões tudo a 6 milímetros Feito Acerto, certo Você disse sim 16 minutos de gameplay Beleza, show de bola Aqui Tá ok Vamos lá, para a nossa construção do paleomédica Isso, paleomédica Pode mais que vai ser feita já já Bora, bora Ok, paleomédica feita Chama o nosso psiquiatra 2, vem para cá rápido Isso Psiquiatra 2 também dá para mudar a cor? Dá nada Está com ferimento grave Dá aquela cidade A emoção da caça sem a culpa da matança Essa é a nossa missão Aplique sedativo nesse dinossauro E depois vamos dar o melhor tratamento que meu dinheiro pode comprar na instalação paleomédica Opa, 5 Vem cá, filho Vamos Não, não, não Isso aqui Estalação indisponível? Sério? Não dá para tratar ele não? Mano, é 5, cara Eu só tenho isso O espécie deve ser retirado Ixi, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Vamos ver o que eles vão fazer Eu fiz alguma coisa Cientistas Aqui, para recrutar O famoso bem-estar O famoso bem-estar tem que estar alta Está aqui a 5 Domínio de bem-estar Ela Mano, eu fiz alguma coisa, velho Está indo, está indo? Será que vai fazer a continuidade? Ah, tá Vai precisar de gente, né? Já Também de bem-estar Agora vai Beleza Está tratando dele, né? Vai demorar um pouco ainda Um pouco da vida, né? Só um pouquinho só Combustível, né? Tem que arrastar esse aqui Senão você já sabe, né? Geralmente Deixa eu ver, então Que a primeira missão Que a gente fez Foi do Aquilosaldo Aquilosaldo Você tem que capturar Tratar dele Certificar que ele esteja bem E mandar Para a próxima unidade E os estregos também Agora Nosso Ceratossauro Vamos ver como que vai ser feita Essa missão daqui, né? Agora que temos o dinossauro De volta ao lar Por que não fazemos Com que pareça um lar De verdade? Observe as avaliações E deixe o cercado confortável Certo Mas dá 20 minutos Já de gameplay, cara Já vou Só finalizar isso aqui Porque dessa vez Agora eu não vou deixar Muito grande não, cara Não sei se eu finalizo agora Mas Vamos lá Começando aqui Com forezas O bichão está com fome Forezas aumentou demais Floresta ok Água Água ok 49% do espaço Ele vai ser Beleza Bateu também Para exterior Instalação de retenção A gente vai para aquela instalação, hein? Mano O combustível já está acabando lá Não É o do É o do poço lá Beleza É desse daqui, né? Minha cubina acaba rápido assim, velho Beleza Essa está indo já para a próxima instalação O que eu quero saber é aquela instalação abandonada, hein? Doença misteriosa descoberta Não consigo não olhar Tá, envia os seguintes espécies para o exterior Usando o spinossauro Mande uma equipe coletar o que der Antes que os necrófagos peguem a carcaça Recolha o corpo Tenho planos para ele Então, tá Esse daqui Tá Caçado por um Velociraptor Pronto, tá recolhendo o corpo Vai ter outro vivo? Eu não sei não Se vai ter outro vivo Deixa eu ver aqui Deixa eu procurar Foi? Ah Só a carcaça então Estamos expandindo nosso alcance por toda a ilha O que significa mais oportunidades de capturar mais dinossauros Preciso de um Vicerapos Minha equipe terá que monitorá-lo e depois podemos transferir-lo para a Fora da Ilha Vamos ver então Nosso Vicerapos está Vamos verificado o som de estado manual Nosso spinossauro está sendo levado lá para outro lugar Para outro lugar Falou para vocês Tá dormindo ali ou fui caçado ali? Ah, não, tá dormindo Opo, vem pra cá, vem pra cá Isso Parou Parou, calma Aí Capture e coloca no cercado seguinte do Tuxeraptos Que esteja satisfeito Eu tenho que capturar ele, certo? Isso aqui, tá aqui Infeliz Será que dá para fazer manualzinho? É, dá para fazer manualzão, hein Dá para fazer, hein Vamos lá, vamos capturar ele Mano, tá bom da hora, olha aqui, ó Agora dá para saber qual que o... Ele fica tudo junto, ó Mano, olha o rebanho todo, velho Dá para tirar até uma selfie, hein Deixa eu ver aqui Uma pose legal aqui Aqui, assim, ó Opa, volta, volta Volta Aff Aí Aí, ó Agora você me tira aquela selfie Aí, ó Aquela selfie de rebanho, né? Vamos capturar ele Vamos jogar ele para lá Cadê, cadê, cadê? Isso 24 minutos de gameplay Eu vou parar, não Tem que ser rápido, hein Vou dar 30 minutos de gameplay, não Aí, ó Opa Aí também não dá, né? Aqui, tem que ser rápido, não Tem que ser coisa rápida A vida se eu vai ficar aqui, tá vendo? Os velociraptos caçou o Spinner, mano Acabou com ele, hein Nossa, tem mais de virão só isso aqui, cara Só que essa equipe toda que eu tenho aqui Vou ter que caçar cada um deles, tratar e enviar Nossa, aí o bagulho vai ser demorado, hein Você é louco Ó, vamos lá Missão rápida, missão rápida, bora, bora Beleza, capturado Ok, certificado Tá falando que tá solitário Tá, aí tem que aguentar Tá, surgir que toda a necessidade ambiental do tricerapis seja satisfatório Ah, tá, na parte de... Cadê, nessa parte aqui, né Que ele tá falando, né Ah, satisfatório pra ele, tá ótimo Só na parte da população que tá baixo Precisa de, primeiro, dois de tricerapops Vai ficar legal, né Pra ele Pra ele não ficar solitário Ok, show de bola Envie para o exterior Cara, esse vai ser o último dinossauro Meio que eu venho para o exterior, tá Vai ficar mais grande que nunca, né Porque o dinossauro tá sendo tudo... Ser dado Enviar Beleza, esse que vai ser o último Eu acho que vai ser o último É capaz de pegar a velocidade rápida ainda Pra querer enviá-la pro exterior Vamos ver Vai completar a missão também, né Bora É isso É o que eu falei Sabia Exijo eles Sei que estamos lidando com o tempo medido em dezenas de milhões de anos Certo Mas isso é para os dinossauros Não para nós Nos movemos rapidamente Nosso tempo, meus amigos, é limitado Vamos nos motivar Então tá Então é isso Que a gente captura 3 os brachossauros 6 4 Para a salufa E 6 galimimos Então a gente vai fazer no próximo vídeo Como é que isso aqui vai demorar um pouco Então Bem que eu vou fazer a metade das coisas Assim que tiver terminando Para um carinha Para um dinossauro, um animal Aí eu volto e faço a gravação Para ficar mais fácil Para você Certinho Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E é isso, galerinha Tá aqui a nossa manada Monstra De dinossauros Vou deixar assim Essa imagem Sendo magnífica para vocês Um forte abraço a todos E fui